Fala Manos, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois Demias que ele lançou, o 10x85+, e também vamos falar do Demia do Eusébio Futbirte, o que eu acho dessa cartinha aí do Eusébio, tá? Mas antes de seguir com o vídeo, brigadão de coração para todo mundo que está sempre assistindo, para o pessoal que compartilha aí o nosso trabalho, né? E também o pessoal que está sempre mandando mensagem nos comentários. Lembrando que nós temos aí nosso grupo VIP de 3, ainda dá para fazer grana, eu faço 3 de todos os dias, passo essas dicas para a galera aí. Além do mais, pessoal, você ganha análise de time, a gente sabe que está chegando na reta final do FIFA, muita gente já está parando de jogar, mas, pô, vai começar o IFC, muita gente vai migrar para o IFC, e no início do IFC, mano, saber aquelas dicas de qual jogador comprar, qual vender, qual time montar para começar bem no jogo, faz toda a diferença. Então, se você quiser ter essa ajuda aí no começo do IFC, já sabe que nós temos nosso grupo VIP, ele vai continuar também durante o novo jogo da EA, tá? Mensalidade baratinho, link na descrição desse vídeo, beleza, manos? Temos também nosso apoio aqui, apoiador do canal, Safe Coins. Se você quiser comprar coins, o melhor lugar para você comprar suas coins é com a Safe Coins. Lembrando aí que o preço é baratinho, link está na descrição desse vídeo também. E se porventura quiser vender umas coins, eles também compram suas coins, beleza, manos? Então, se quer coins, procure aí a Safe Coins. Link na descrição do vídeo. Bora que bora para mais um vídeozinho, nosso time está ficando poderosíssimo, e eu ainda estou com muita grana em mão, e eu não gasto esses 7 milhões de coins que eu tenho aqui, e eu sigo fazendo trade, eu não tenho gastado essa grana, porque eu ainda quero ter os jogadores 99, como Cristiano Ronaldo e Messi. E eu acho que no último mês a EA vai lançar esses caras, e eu vou comprar eles lá no finalzinho, provavelmente. Ou vou fazer DME de algum jogador ou outro que eu acho interessante durante esse evento do Futs, que aí vai lançando um DME por dia praticamente, tá? De novidade, galera, a gente tem mais uma vez a renovação do Ouro Prime de jogadores aqui, tá? Acredito que vai acontecer por mais 3 dias ainda. E a gente tem o DME do Eusébio e o DME 10x85+. Eu vou falar um pouquinho sobre esse 10x85+, eu acabei não fazendo ele ainda, né? Pede um elenco 84 e um elenco 86. Aqui, galera, as cartinhas 84 estão bem valorizadas, tá? Estão bem caros mesmo. E aí você vem para o elenco 86, não vai ser barato também, mano. Então aqui você vai gastar aí 60 mil, umas 90 mil coins para fazer esse DME mais ou menos, né? Pode ser que eu esteja errado? Pode. Pode ser que seja um pouco... pode ser que seja menos, tá? Mas mais ou menos por aí, isso se você tiver que comprar todos os jogadores. Eu sei que muita gente tem jogadores inegociáveis e com isso acaba se tornando mais barato. Mas não diminui o custo do DME. O DME tem um custo aí real, mais ou menos umas 90 mil coins, talvez 80 mil moedas, tá? É muita coisa para a Yate mandar 10x85. Eu sei que pode sair dos melhores. Mas pode dar ruim também, mano. Vale a pena arriscar fazer isso aqui? Eu diria que se você tiver os jogadores inegociáveis do elenco 84 e 86, eu acho até que valeria o risco. Mas se não tiver inegociável, mano, eu acho que não. Imagina se eu te mandar 10x86. 10x86 foi o que tu mandou no DME. Fora os 10x84, né? 11x84, enfim. Então é difícil de um DME desse se pagar, mano. Nesse preço eu não acho tão interessante. Se nós estivéssemos no lote 2 com jogadores totes saindo em pé, pô, valeria de olho fechado. Mas assim é complicado, mano. Eu não arriscaria, sinceramente, tá? Lembrando que tem dois para fazer. E aqui o Eusébio, mano. Falando do Eusébio... Vamos ver o que ele está pedindo aqui. Elenco 87, 87, 88, 90, 89, 91, 92. Falar bem a verdade para vocês, mano. Eu não sei o que vai custar mais ou menos um DME desse cara. Mas acredito que passe a casa de 1 milhão, talvez 1 milhão e meio. Quem sabe? Ou mais até, né? Mas vamos dar uma olhadinha no mercado de transferência. Quanto é que ele está custando mais ou menos lá. E nós vamos falar sobre a cartinha, o que eu acho do Eusébio, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eusébio... 9,3. Mas na verdade ele é FUTBURTH, né? E do aniversário do FUT. Vamos ver aqui quanto é que ele está custando. Ó, caiu bastante o preço dele por causa do DME, tá? Então o DME deve estar custando mais ou menos perto do que ele está valendo, acredito eu. Em torno de um pouquinho, de 1 milhão e meio. Algo próximo disso, galera. Pode ser que eu esteja errado? Pode. Pode ser que ele está caindo de preço agora. Mas enfim, no mercado ele está 1 milhão e meio, tá? O que falar dessa cartinha de Eusébio? 5 de drible, 5 de perna ruim. A melhor carta para ele é justamente essa que o cara colocou aqui, que é a Falcão, tá? 5 de drible, 5 de perna ruim. Cara sensacional. Os passes deles não são melhores para um cara de 1 milhão e meio, tá? Você vê vários jogadores com um passe bem melhor do que o dele aí. Embora ele seja centroavante, eu sei que, pô, mas dá para ter passe bom também, mano. Você vê o Griezmann aí, o Griezmann é um cara sensacional e tem os passes até melhor que ele. Até foi bom ter pensado nisso, mano. Vamos dar uma olhadinha na cartinha do Griezmann? O Griezmann, a nova que saiu a dele, tá? O Griezmann tem uma cartinha aí sensacional aí, que também é algo próximo disso. Quer ver? Ou menos, bem menos até. Ó, bem menos, olha lá, mano. 1 milhão e 100, tá? 5, 5. 1 milhão e 100. Olha a diferença do nível da carta do Griezmann para a carta do Eusébio. 81 de força, 97 de combatividade, 99 de frieza. Então, mano, se você está esperando o rendimento, eu acho que esse Griezmann rende mais do que o Eusébio, mano. Sinceramente. Se é mais legal jogar com ele em campo ou não, talvez até não. Lembrando que ele pode ser de ponta direita também, tá? Ele é canhoto, então tem esse detalhe aí. A maior parte das jogadas ele vai fazer com a perna esquerda e não com a direita. Então tem isso. Mas assim, só para vocês terem uma ideia, tá? A essa altura do FIFA, se esse DM está custando 1 milhão e meio, é muito caro. A gente tem jogadores iguais ou superior a ele por menos. O Griezmann é um exemplo desses. Então, mano, eu acho assim, ó. Beleza, o Griezmann eu não consigo fazer em DME, mas o jogador lá eu consigo. Cara, se você curte o Eusébio, se você é fã do Eusébio, faz de olho fechado, tá? Se você quer ter um centroavante top, o Eusébio é esse cara também. Se você não tem 1 milhão para comprar a cartinha do Griezmann, mas você tem 1 milhão para fazer em forragem negociável, pô, vai lá e faz o Eusébio. Não vai ser um jogador ruim, é um jogador sensacional. E aí, lembrando que até pouco tempo atrás ele era 4, 5, 6 milhões de coins. Então, ele realmente é um jogador top. Mas para essa altura, e aí cada dia vai lançar um cara superior ao Eusébio, acredito eu aí. Tem grande chance de acontecer isso. Então, tá aí a minha mini análise do conteúdo de hoje, mano. Deixa nos comentários. Tô errado? O Eusébio é melhor do que o Griezmann? Eu não sei. Botando um do lado do outro, pelo menos em números, me parece o Griezmann-CB superior. Foi, maninhos. Um abração do TNF e até o próximo vídeo, manos.